A Visão Júnior tem uma parceria com a Rede Bibliotecas Escolares, que vem desde 2009. Portanto, eu atrever-me a dizer que isto é um namoro que está quase casamento, não é? Tanto tempo. Isto começou com uma ideia de fazermos um concurso que se chamou A Vida na Biblioteca. E cuja ideia era que os miúdos fizessem uma reportagem sobre como era a vida na biblioteca da sua escola. A Visão Júnior tem no seu estatuto editorial combater a literacia e estimular o gosto pela leitura. E, portanto, interessava-nos fazer coisas que estimulassem, tal como na Rede Bibliotecas Escolares, o gosto pela leitura, mas ao mesmo tempo em que os miúdos tivessem alguma intervenção. E tentamos sempre pautar por isso e acho que é mais um ponto em comum entre a Visão Júnior e a Rede Bibliotecas Escolares, é ter os próprios miúdos como agentes e não só como consumidores passivos. Este projeto foi absolutamente extraordinário porque, para mim, possivelmente, revelou um mundo que eu desconhecia, que é este mundo das bibliotecas e de como as bibliotecas hoje são motores muito dinâmicos dentro de uma escola. A participação nas várias iniciativas que temos desenvolvido em conjunto ao longo deste tempo tem sido sempre enorme. A última, não quero mentir, mas a última coisa que fizemos agora há dois meses, tinha duas fases e numa das fases tivemos 217 trabalhos, se não me falha a memória, a concurso. Portanto, acho que isto revela bem a dinâmica e a capacidade de dinâmica que as bibliotecas hoje têm dentro das escolas. Bem, eu acho que as vantagens desta parceria são, sobretudo, para os miúdos, porque, como eu dizia há pouco, há estes dois pontos de contacto. Nós temos mesmo no nosso estatuto editorial incentivar o gosto pela leitura, combater a iliteracia e encarar as crianças, não como meros consumidores, mas como agentes e como cidadãos de pleno direito. E, portanto, dar voz às crianças. Ora, eu acho que juntando as bibliotecas, que acabam por ter um pouco esse papel dentro da própria escola, tudo como fui apercebendo nos projetos que fazem, dão voz às crianças dentro das escolas, eu acho que a vantagem desta parceria é tornar essa voz, não se confinar apenas ao espaço da escola, mas dar-lhe ainda uma amplitude maior. E, portanto, eu acho que a grande vantagem desta parceria é, na verdade, para as próprias crianças. A primeira foi fantástica porque os miúdos tinham que fazer uma reportagem sobre a biblioteca. Portanto, isso permitiu-nos avaliar realmente como esta questão das bibliotecas não é uma coisa parada dentro das escolas. E eu acho que as pessoas hoje realmente não têm a noção do que é que são as bibliotecas hoje nas escolas. Eu tenho visitado várias bibliotecas ao longo destes sete, oito anos e fico sempre de boca aberta com o que se faz dentro das escolas, dentro das bibliotecas, não é? Ou seja, tanto no apoio a miúdos com necessidades educativas especiais como iniciativas. Eu lembro-me que, quando fizemos esta coisa, havia uma escola que tinha posto os miúdos a acampar na biblioteca no dia do livro, ou não sei o que, eu fiquei admirada, quer dizer, quando, ainda por cima, nessa altura, que estávamos numa altura politicamente muito complicada para os professores, em que tinha criado esta ideia de que a profissão de professor estava absolutamente desvalorizada. Acho que a rede de bibliotecas tem tido também um papel importante nesse sentido de valorizar a própria profissão de professores. Há uma outra coisa que me parece importante, que é essa capacidade de organização. Ou seja, a sensação que eu tenho é que já havia bibliotecas dentro das escolas. Mas uma coisa é ver uma biblioteca que trabalha sozinha. Outra coisa é ver uma rede que está organizada e que tem uma capacidade dinâmica e de organização muito grande. A rede de bibliotecas escolares, pela nossa experiência, não é um organismo fechado. Bem pelo contrário, é um organismo muito aberto, que está receptivo às ideias que são apresentadas, muito descomplicado, ao contrário da ideia que nós temos da função pública, com quem é muito fácil colaborar. E, portanto, nesse sentido também é um prazer, porque as coisas fluem e acontecem naturalmente. Quando é precisa alguma informação sobre uma escola, a rede responde imediatamente. E percebe-se, eu andei no terreno acompanhando alguns projetos por causa destas parcerias, e percebe-se essa capacidade de organização que torna realmente o projeto muito mais consistente, muito maior e com muito mais força.